O foragido de ouro preto do Oeste já estava sendo monitorado pela polícia e uma guarnição de rádio-patrulha se deparou com Eliandro Felipe de Arruda, na Avenida Cecília Meireles, no bairro Cidade Alta. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de polícia civil. É um indivíduo que já possui assaltos, estava preso em ouro preto do Oeste para tentarem fugir, tocaram fogo naquela unidade há uns quatro meses atrás. Naquela ocasião não conseguiram fugir. Foi recambiado presos para Rolim de Moura, Cacoal, Ariquemes e naquela época ele veio para Rolim de Moura. Ficou preso aqui por três meses. Após consertarem o presídio, ele retornou para ouro preto. Semana passada fugiu. Recebemos a informação e hoje em patrulhamento ali no bairro Cidade Alta, conseguimos capturá-lo ali próximo à TV Candelária. Eliandro estava em Rolim de Moura há poucos dias. Segundo a guarnição, o jovem é, inclusive, suspeito de ser integrante do PCC. Exatamente. É um indivíduo, segundo informações da investigação, de alta periculosidade. Indivíduo que você olha aparentemente tranquilo, calmo, não esboçou reação, tentou a fuga ali, mas foi rápido a abordagem. Você vê aparentemente tranquilo. Porém, tem uma ficha extensa aí e informações concretas da investigação de que ele faz parte do PCC. Como Eliandro é de ouro preto do Oeste, ele foi recambiado ao referido município.